Que lindo, meninas! Obrigado! Mas pronto, o top é... Este aqui, não sei, o top é mais antigo que vocês. A sua prima parece a Hailey Weaver. Ela é a Hailey Weaver, estão a perceber? Vocês é que não sabem, mas ela é a Hailey Weaver. A Hailey Weaver é brasileira, a minha prima também. Ninguém. A Hailey Weaver. Mas pronto, basicamente, os meninos estavam sempre a soltar de hotel em hotel, até houve uma situação em que eles estiveram num hotel... Socorro, parem! Ok? Stop! Socorro! Olha, eu vou estar rendeu gênica para vocês não me porem numa situação... Tchau! Parem de me fazer isto! Porquê que eu disse isto? Vá! Meninos, gosto muito de vocês! Parem! Podem! Prontos! Vou embora! Ok? Claro que não, né? Meu Deus do céu! Claro que não! Ah pá! Eu não sei até quanto é que ele foi mesmo a brujo antes ou não. Ainda vens a Paris, sua gafanhota? Não sei! A resposta é em quando! Eu não sei! Eu não adivinho! Je ne sais pá! Entra! Não sei quanto eu financiar e vou ficar sem! Eu não sei! Entra! Não sei! E tem que serão! Eu não sei! Eu não sei quem tem como eu, mas se vir! Eu tenho que treinar O primeiro vídeo de hoje é eu a reagir ao vídeo que o pai fez sobre mim Está muito aqua, está exatamente igual Oh, 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 por amor de Deus, parem de queimar Muito aqua, está tipo exatamente igual Uma coisa é que o pai vai queimar agora é toda a gente Igual o quê? Algumas mesmo isto a serrar de dia? Não, mas é a única diferença Então? Sim, mas isto dá para dizer que é meio humor Mas o resto é tudo igual Nós, Tugas Já tínhamos tirado a bolseira do pulso, já tínhamos enfiado num bolso Da minha mala Tipo, eu e a Maria enfiamos na mala da Maria O número tinha, tipo, no cubo, não sei Toda a gente enfiou aquilo num sítio E tu vais mesmo parar Elas têm, elas têm Toda a gente enfiou a bolseira num sítio diferente E o gajo veio Eu já não sei da minha Não sei da minha Amiga Pronto, praticamente Oh meninos Isto é OnlyFans, está mesmo a dar uma volta à cabeça, não vou mentir É que isto está a começar a apanhar-me, vamos ver É que isto está a começar a apanhar-me, vamos ver Antes estava fora de questão Agora já não está assim tão fora de questão, vamos ver Sim, com força, assim Tch Se faz para rinhar para a cara, já estou a ver Não isto Aaaaaah Aaaaaah Antes compra spray da almofada, estás a ver? Gostam de comer spray da almofada E depois a gente quer o spray da almofada Comprei-o no Amazon Comente sempre Para dar uma palma? É Quais dias? É Para as pequenas Elas hoje me piadas Média Bigado número acima da média, claro que sim É tudo acima da média Tudo Mas pega-me a modra aí, olha Não tenho a melhor parte da mesma A Maria é de que horas do vídeo do Paiva Percebeste? Posso abrir-te a subir para 10 vezes Por acaso hoje lancei react ao vídeo Se ainda não vir o meu vídeo de hoje é eu a react O Faram tem um story agora? Leandro, tem que apontar o que você sabe? Muito obrigada Opa, não consigo abrir isto Não me engano Não sei O que é? Não sei Ai, temos é que abrir isto Isto é muito engraçado de fazer Muito, mas muito obrigada pelo teu gift O que é mais? O que é mais? Essa aí é bom Não foi 5 paus Isto foi 5 paus Era suposto ter assim 5 paus Não foi 5 paus Aqueles basicamente têm os pesos Mas eles aceitam um dólar E aceitam um euro Porque é bem mais valioso Os pesos mexicanos lá deles Pronto E eu comprei isto E comprei mais tipo um porta chaves Meio merda Comprei mais assim um porta chaves Mas eu queria era este Era este colar Opa Nós comemos tanto que era almoço Ao fim de uma noite Horrivelmente dormida Porque Achei que era engraçado Dormir na varanda Com o som do mar E todos os dias Em minha casa Meto uma coluna Para imitar a som do mar Então Para nem ser chaves Caralho Começar a dar a ban Ou a gente diz no meio Tem que ser lume Não tem que ser lume Não tem que ser lume Não tem que ser lume Vá Vocês podem se comportar É que vocês estão piores do que ele Ele chegou aqui e disse absolutamente Partem-se bem, gosto muito de vocês. Tchau, beijos no vosso rumo. Tenho que acabar a raiva. Tchau, beijos. Vá, amanhã estamos aí para mais. Uma mais com pedica, uma mais tudo. E desculpem estar assim uma apagadita, mas faz parte.